O que é indeterminação de sujeito? Gente, o C vai aparecer para indicar que a estrutura não tem um sujeito determinado, que a estrutura tem a classificação de sujeito indeterminado, que nós aprendemos lá nas funções sintáticas. Estão lembrando disso, gente? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Profia essa classificação que você acabou de falar de sujeito paciente ali que apareceu. Ela é anterior a essa parte aqui, né, gente? Dessas cinco classificações. Porque eu classifico o sujeito como agente ou sujeito paciente. Desde o princípio. Qual que é a definição de sujeito mesmo? Antes ainda de paciente e agente? Aquele que pratica a ação ou aquele sobre o qual se faz uma declaração. Daí, aquele que pratica a ação é o agente, sujeito agente, e aquele que sobre o qual se faz uma declaração é o sujeito paciente, porque ele está recebendo a ação. Quando eu faço essa identificação inicial, eu tenho depois as cinco classificações. Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. E quando é que o sujeito é indeterminado? Quando eu não consigo atribuir a um ser em específico a ação. Só que guardem bem a informação, que eu não posso ter uma estrutura ali implícita. Realmente eu não vou conseguir atribuir a um ser em específico. E quando é que o C vai ser esse índice de indeterminação? Ele vai tornar lógico, né, o sujeito indeterminado. Não teremos um sujeito explícito ou subentendido no contexto. A oração vai estar na voz ativa. Ou seja, vai parecer que alguém realmente faz ação. Por entretanto, contudo, todavia, o verbo vai ser de que tipo de transitividade, gente? VTI, VI ou VL. Lembrem que o VL são aqueles verbos que indicam estado. Verbos que indicam estado. O VI é o verbo intransitivo. Nós só fazemos um questionamento para que ele tenha sentido completo. E o VTI é aquele que nós fazemos dois questionamentos e o segundo questionamento aparece com preposição, ok? E olhem aqui o detalhe. O verbo, quando o C é índice de indeterminação, se fica sempre na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque eu não sei a quem eu vou atribuir. Então, não tem como eu deixar aquele verbo no plural, ok? Olha lá o exemplo. Trabalha-se de dia. Vive-se bem em Lindo Oeste. Falou-se muito do vírus. Ou então, precisa-se de doações. Vamos começar aqui pelo precisa-se de doações. Nós temos um verbo, nós temos o hífen e o C do mesmo jeito que era na classificação de PA. Só que o que que diferencia agora? É a transitividade do verbo. Quais são os questionamentos que nós fazemos, meus queridos, para que o verbo precisar, neste caso que tem o sentido de necessidade, tenha sentido completo? Quem precisa e do que precisa? Raciocine comigo. Eu chego aqui e grito mais uma vez. Preciso. Vocês vão me perguntar. Prof, você precisa do quê? Fiz dois questionamentos. Então, é verbo transitivo. Mas é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque você me perguntou. Prof, você precisa do quê? Ah, eu preciso de dinheiro. Ah, eu preciso de ajuda. Eu preciso de férias. Compreendeu? Eu preciso disso. Quem precisa do quê? Tem a presença da preposição. Então, é indireto. Por quê? Porque precisa da preposição ali para conectar o verbo com aquilo que é precisando. Bem entre aspas aqui, porque não está correto. Ok? Então, é um verbo transitivo indireto. Por isso, olha ali, gente, a preposição aqui. Quando o verbo é VTI e aparece assim, ó, verbo hífen C, o C é quem? É o índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu não sei informar quem é que precisa de doações aqui, nesse enunciado isolado. Compreenderam? Porque lembre, ó, se estiver subentendido no contexto, já não se enquadra. Tá bem? Agora, olha ali, o vive-se bem em Lindo Oeste. Gente, verbo viver, você só pergunta quem vive. Não é verdade? Quem vive? Ah, eu vivo. Ai, prof, mas eu preciso informar que vive em algum lugar, ok? Preciso informar que vive em algum lugar. Só que quando nós fazemos perguntas como onde, quando, como, esses tipos de questionamentos aqui, eles não são questionamentos que indicam complementos que são necessários, e sim complementos que são circunstanciais. Ou seja, indicação de adjuntos. Então, aqui no vive-se bem, quem vive só? Se eu fiz só um questionamento para o meu verbo, é verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Neste caso, o C que está ali junto é o C que indica a indeterminação do sujeito. A mesma coisa para os verbos de ligação, tá? Os verbos que indicam estado. Então, nessas situações aí, o verbo é, o C, perdão, é o índice de determinação do sujeito. E, consequentemente, prestem bem atenção se a questão perguntasse qual tipo de sujeito dessas orações aqui, sujeito indeterminado. Peguei uma questão da Quadrix, que ela imita, né, a Banca CESP, e fez aí um item certo e errado. Olhem aqui. Em Morre-se de Porco, linha 24, o termo C consiste em um índice de indeterminação do sujeito. E aí, gente? Perguntou na lata se é índice de indeterminação do sujeito, que é o que nós acabamos de estudar, tá? Em Morre-se de Porco, linha 24, o C consiste em índice de determinação do sujeito. Eu vou fazer a leitura para vocês da parte anterior aqui, mas não era necessário, tá, gente? Para resolver, dava para resolver sem fazer a leitura da parte anterior. Não desmaies, retalhistas, nesta forte empresa. Dizia um grande filósofo que era preciso recomeçar o entendimento humano. Eu creio que o estômago também, porque não há bom raciocínio sem boa digestão. E não há boa digestão com a maldição da carne. Morre-se de Porco. Gente, em Morre-se de Porco, o C consiste em um índice de indeterminação? Vamos lá. O verbo é Morrer, gente. Quais são os questionamentos que nós fazemos para o verbo Morrer para que ele tenha sentido completo? Nós só perguntamos quem morre, não é verdade? Ah, vamos pensar. A flor morreu. Ou então, o menino morreu. O cachorro morreu. Quem morreu? O menino. Quem morreu? O cachorro. O que morreu? A flor morreu. Verbo Morrer é um verbo intransitivo, do mesmo jeito que nascer. O que nasceu? Ah, o menino nasceu. Lembra lá a música? O menino nasceu. O que é que nasceu? Um menino. Só preciso saber quem é o sujeito. Ah, prof, mas eu quero dizer que o menino nasceu ontem, que o menino nasceu chorando. Eu quero dizer que a flor morreu porque ninguém deu água. Eu quero dizer que o cachorro morreu atropelado. Eu quero dizer que o cachorro morreu de fome. Todas essas informações que nós acrescentamos no morreu de fome, ali na estrutura, ou no nasceu chorando, ou no nasceu ontem, são todas classificações que são adicionais. Não são essenciais. Ok. Então, neste caso aqui, gente, o verbo morrer tem que transitividade indireta. Nenhuma, né? Porque é intransitivo. É um verbo intransitivo. Eu só preciso saber quem que morre. Então, esse C, gente, que está aqui, é um C que consiste num índice de determinação do sujeito? Sim. Por isso essa questão de número 1 está certa. Prof, e esse morre-se de porco que veio ali? É informação adicional, que indica do que que morre. Não é essencial. Como o morrer é um verbo intransitivo, o C que apareceu junto dele ali é quem? Índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Não é essencial. Obrigado.